A CIDADE NO BRASIL Agora de uma lei relativamente nova, relativamente nova, de julho de 2013. Então, dois anos aí, é um período curto, a lei vai tomando forma, a lei vai ganhando forma aí nesses primeiros cinco anos de urgência, ela vai ganhando forma. É importante porque, por um lado, ela é super atual nos noticiários, no dia a dia, você toda hora está ouvindo falar de delação premiada, e, por outro lado, nos concursos. Por quê? Porque concurso adora a lei nova, concurso adora pegar aí alteração legislativa, coisa nova, coisa fresca, coisa que ainda não foi tratada. Porque é novidade, é novidade. E uma novidade que está em moda como essa, ainda mais importante. Então, vamos estudar a lei 12.850, 12.850, de 2013, agosto de 2013. E uma lei nova. Ah, professor, mas é nova, três anos, é nova, é nova, é nova, é nova. Pense que o Código Penal, a versão original dele é de 40, de 1940. Então, vai ver, é nova, é nova, é super nova. E como a lei é nova, não tem aquela coisa pacificada. Então, os tribunais, hoje em dia, estão construindo muito em cima disso, de delação premiada, de colaboração premiada, de organização criminosa. Assunto super atual, que eu acho que convém a gente tratar aqui nesse curso. Beleza? Então, quais são as providências dessa lei? Em primeiro lugar, ela define organização criminosa. Não existia esse conceito de organização criminosa. Existe o quê? Existe um crime chamado quadrilha ou bando. Existe um crime chamado quadrilha ou bando. Qual crime, professor? Lá do Código Penal, 288 do Código Penal. Não existe mais, não. Essa lei aqui também mudou. Ela criou dois tipos. Ela criou o negócio que chama associação criminosa. Cedilha criminosa. Do 288 do Código Penal. E criou o negócio mais grave, que se chama organização criminosa. Tá? Beleza. Acabou com a trilha urbana. Não tem mais quadrilha urbana. Tem associação criminosa e organização criminosa. E para os casos de organização criminosa, Essa lei trouxe... Qual foi a grande novidade? Ela trouxe mecanismos de investigação e de construção da prova específicos. Ação controlada. Sabe aquele negócio de filme de Hollywood? Os infiltrados. Pá! Não. Digo isso. Pode ter um agente infiltrado na organização criminosa. Especialmente o que está muito em voga e lava jato, construído especialmente em cima disso, A chamada delação premiada. Que a lei chama de colaboração premiada. Ação. A delação. Joinha? Beleza. Então vamos passar a estudar essa lei, que é uma lei super bacana, super importante. Em primeiro lugar, o artigo primeiro fala a que vem essa lei. Essa lei define organização criminosa e dispõe sobre investigação e meios de obtenção da prova com relação a essas infrações penais correlatas e a própria organização criminosa. Vamos ver como que ela faz isso. Então, meus caros, o que é organização criminosa? Vamos lá. Considera-se organização criminosa o que? Porque a associação, primeiro, de quatro ou mais pessoas. Então, para eu falar que existe uma organização criminal, eu tenho que pelo menos colocar quatro aí na jogada, tá? Quatro ou mais. E se for dois, professor? Dois é concurso de agentes. Eu me juntei com o concurso de agentes. E se forem três? Se forem três, pode ser uma associação criminosa, mas não como organização. E se forem quatro? Se forem quatro e tiverem preenchido os outros requisitos, pode ser uma organização criminosa. Quatro pessoas. O que mais? Divisão estruturada de tarefas. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. O que? Então, temos uma organização criminosa. Eu sou o chefe, eu sou o pai, eu sou o pai, eu sou o líder, eu sou o líder. E depois, tem o cara que faz a contabilidade, tem o cara que cuida de matar os inimigos, tem o cara que cuida de bolar os planos, tem o cara que é especialista em invadir o sistema. Enfim, tem uma divisão de tarefas. Não é que a gente se juntou aqui para fazer uma fita. Não. É uma organização criminosa. As tarefas são divididas. Ainda que informalmente. Ainda que não tenha um cronograma, um organograma. Você faz isso, você faz isso. Não. Ainda que informalmente. Ah, eu cuido disso, eu cuido daquilo. E vai tocando. O que mais? O objetivo de obtenção de vantagem, de qualquer natureza, é mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos. Ou caráter transnacional. Então, vejam. Para eu falar em organização criminosa, que eu preciso quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas ordenadamente, ainda que informalmente, mas estruturalmente ordenada para a visão de tarefas. E infrações penais, cuja pena seja maior que quatro anos, maior que quatro anos, maior que quatro anos, ou de caráter transnacional. Tá? Isso é organização criminosa. Isso é organização criminosa. Eu preciso disso para ter organização criminosa. Eu preciso disso. Mas tem um outro conceito, tem um outro conceito, tem outro conceito, tem outro conceitinho também, que a lei tratou de mudar. Que é o artigo 288 do Código Penal. 288 do Código Penal. Opa. 288 do Código Penal. O que ele disse para a gente? Ele disse para a gente que o crime, que antigamente se chamava de quadrilha ou bando, quadrilha ou bando, quadrilha ou bando, agora se chama associação criminosa. associação criminosa. Então, essa lei, além de trazer essas exposições, esses dispositivos novos para a gente, todas essas exposições referentes à organização criminosa, mudou, logo no finalzinho dela aqui, sobre a redação do crime de associação criminosa, que antes era quadrilha ou bando, e agora se chama associação criminosa. Então, está lá. Associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. Antigamente era quadrilha ou bando, agora associação criminosa. Associarem-se o quê? Três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Veja, no plural. Crimes. Crimes. Pena de um a três anos. É muito mais simples, então, você identificar uma associação criminosa do que identificar uma organização criminosa. Então, se a organização criminosa pressupõe quatro ou mais, a associação criminosa, como vocês viram, pressupõe a existência de três ou mais pessoas. Três ou mais pessoas. O que mais? Para o fim específico de cometer crimes. Precisam ser crimes com pena maior de quatro anos ou transnacional? Precisa ter divisão de tarefas? Estruturalmente... Não. Não. Precisa juntar três ou mais caboclo ali que falar vamos cometer crimes. Ah, se for para cometer um crime só, não é? Não. Se for, vamos juntar nós três, vamos roubar um banco e aposentar. Vamos estourar um caixa eletrônico e se aposentar. É? Não. Não. Por quê? Porque não tem uma associação criminosa. Tem um concurso de agentes para estourar caixa eletrônico ou para roubar um banco. Mas não é para cometer crimes. Crimes no plural. Então, tem que juntar três caboclinhos caboclinhos ou mais com o fim de cometer crimes. 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 Ah, não. Vamos montar essa associação criminosa aqui. Vamos sair aí fazendo assaltos, furtos, tráfico. Enfim. Associação criminosa. Três ou mais cometer crimes. Organização mais difícil. Precisa de quatro ou mais caboclo. Divisão estruturada de tarefa para cometer infrações com pena maior de quatro anos ou de caráter transnacional. Beleza? Beleza. O que mais? Essa lei se aplica também ao quê? Às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando a execução for iniciada no país e o resultado deve se ocorrer no estrangeiro. Às organizações terroristas internacionais reconhecidas segundo as normas do direito internacional das quais o Brasil passa parte cujos atos de suporte ao terrorismo bem como é ou como eu posso correr no nosso território. e nesses casos a lei vai se aplicar também. Tá? Mas como eu disse para vocês, moçada, lá no começo do curso, toda criminalização se dá por meio de um tipo penal. tudo isso se dá por meio de um tipo penal. E o que, quais as partes de um tipo penal? o título ou o nome em uris o preceito primário e o preceito secundário. O que é isso, professor? Não estou lembrado. Então, nome em uris, o título dele, roubo, furto, homicídio, preceito primário a conduta, preceito secundário pena. Lembrou? E lembrou também que o nome em uris nem sempre é necessário. Tráfico não tem nome em uris. Todo mundo sabe o que é tráfico mas não está lá escrito tráfico. Lembrei, professor. Beleza. Agora, estou olhando, estou olhando esse, estou olhando esse artigo, esse parágrafo primeiro aqui, estou vendo que não tem preceito primário ou secundário. Estou vendo que ele está falando só o quê? Está dando conceito, não é verdade? Isso aqui não é um tipo penal, isso aqui é um conceito. Isso é organização criminosa. Ao contrário daquele crime de associação criminosa que a gente viu, 288 Código Penal, que fala lá três ou mais pessoas com feita cometer crimes, pena de um a três anos. Aqui não, aqui só fala organização criminosa é isso. É quando junta quatro ou mais carinhas aí, divide em tarefa para praticar crime com pena alta de mais de quatro anos ou transnacional. É verdade, cadê o crime aí? O crime está agora no artigo 2º. O que é crime? Conduta. Promover, constituir, financiar ou integrar. pessoalmente ou por meio de um laranja, de uma pessoa interposta. O quê? Organização criminosa. Então, o crime é você integrar, é, mas também é você promover, constituir ou bancar uma organização criminosa. reclusão de três a oito anos. Se a associação criminosa era de um a três, aqui é mais grave, de três a oito. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Então, é uma associação, é uma organização criminosa que atua aí no âmbito do roubo. Então, a pena pela organização criminosa é essa, mas também tem a pena do roubo que você praticou. Não é, não é, essa pena não basta em si mesmo, tem a pena do roubo também, tem a pena do roubo. Tá? Então, esse é o tipo penal. Esse é o tipo penal. Esse é o tipo penal. Esse é o tipo penal aí do artigo segundo da lei 12.850 que estamos tratando. Joia! O que mais? Nas mesmas penas nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração que envolva organização criminosa. causa de aumento de pena? As penas aumentam-se até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E a pena é agravada para quem exerce o comando para o pai, para o líder individual coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente a execução. Ah, mas o líder só dava ordem e não metia a mão na massa. Tudo bem, mas ele exercia o comando. Então, ele vai responder aí de forma agravada. O que mais? Outras causas de aumento de pena? A pena vai ser aumentada de um sexto a dois terços. Se houver participação de criança ou adolescente, se houver participação e concurso de funcionário público, valendo-se dessa organização, dessa condição da infração, ah, tinha um funcionário público, mas eles praticavam homicídio. Tinha um funcionário público, mas eles praticavam roubo no banco Bradesco. Não tem nada a ver. Tem que ter um funcionário público que se utilize dessa condição para a prática do crime. Tinha um funcionário público e ele praticava corrupção. Ah, entendi, agora sim. Se o produto da infração foi enviado ao exterior, se a organização criminosa mantiver conexão com outras organizações independentes, se for uma rede, se as circunstâncias do fato evidenciam a internacionalidade ou a transnacionalidade da organização. Fechou. Aumento de pena. O que mais? A possibilidade de afastamento cautelar do funcionário público. O que mais? a condenação com o cliente ser julgado vai acarretar para o funcionário público a perda do cargo, da função, do emprego ou do mandato e a sua inelegibilidade no caso de mandato ou interdição para o cargo de exercício, função ou cargo público, qualquer que seja, pelo prazo de oito anos. Lembra o que eu falei para vocês? Não pode banir o sujeito e falar você nunca mais vai ser. Não. Não. Você foi pego corrompendo funcionário público, você foi pego aceitando corrupção, você foi pego praticando concussão, qualquer crime aí, numa organização criminosa, no contexto de uma organização criminosa, pegaram você integrando nessa organização criminosa, o que acontece? Perde o cargo e pelo prazo de oito anos, depois que você cumprir a pena, oito anos, você não vai poder exercer a função, nem se você passar no concurso, não, nem se você for eleito, não. Se você for condenado por isso, você fica oito anos afastado, depois de oito anos você pode voltar, você ia prestar no concurso, você ia se eleger novamente. E se houver indício da participação de policial, a corrigidoria da polícia vai instalar inquérito e comunicar ao Ministério Público que vai designar membro para acompanhar o feito. Qual a preocupação aqui? A instituição que investiga ter um agente envolvido. Ah, outros policiais vão investigar um policial? Para evitar um corporativismo, a lei já prevê que o Ministério Público vai designar alguém para acompanhar as investigações, tá certo? Vamos voltar, tem bastante coisa para falar dessa lei ainda, voltamos aí na sequência. Até já. Tchau. 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 Tchau.